Cerca de 35 microempreendedores individuais do município participaram do evento que integra uma série de ações desenvolvidas com a classe de Meis em Beltrão, os microempreendedores individuais, como apresentações artísticas, oficinas de artesanato, consultoria em finanças e brinquedos para as crianças. Está sendo muito importante para nós essas feiras, estamos na terceira edição e está sendo um sucesso o nosso crescimento também após as feiras, essas oportunidades que a gente tem de ter contato mesmo com a população, para eles estarem conhecendo o nosso trabalho. Porque muitos de nós, microempreendedores individuais, nós trabalhamos na nossa casa, nós não temos um ponto fixo e a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho para a população. E essa feira vem justamente para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho. O grande objetivo da Secretaria é fomentar, ajudar no fomento, no desenvolvimento econômico desses microempreendedores individuais, dando oportunidades para eles, porque eles possam fazer venda, fazer negócios e mostrar o que eles produzem. Então a gente tem tido um resultado muito interessante, os depoimentos dos microempreendedores individuais têm sido bastante gratificantes pelo resultado que eles estão tendo. E sem contar também que eles têm fechado grandes parcerias e muitos dos microempreendedores individuais, a partir dessa ação, eles passam a crescer também e se tornar uma micro e pequena empresa. É um evento muito importante que vem motivar cada vez mais os MEIs que são formados pelos microempreendedores individuais, a oportunidade deles mostrar seus produtos, se fortalecer cada vez mais. Isso é muito importante para cada pessoa envolvida nesse processo e muito importante para o município e para a sociedade em geral, porque isso aí gera oportunidades de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.